Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Já está disponível no aplicativo, mas eu não posso fazer nada com ele. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, milhares de pessoas aprovadas no aplicativo auxílio emergencial da Caixa. Caixa tem, mesmo com o dinheiro já na conta, não consigo pagar nada, não consigo transferir nada. É como se o dinheiro tivesse parado, virtual, e eu não poder pôr a mão no meu dinheirinho. Muitas pessoas mandando mensagens, informando que o dinheiro está lá na conta, está lá no aplicativo digital da Caixa, tem o aplicativo Poupança Digital da Caixa. No entanto, quando eu tento fazer transferência, não consigo. Quando eu tento fazer pagamento das contas, não consigo também. Nas redes sociais chove de reclamação referente a este assunto, e a Caixa não se pronuncia referente a estes casos. Vamos dar uma olhadinha aqui no que foi dado na matéria. O designer gráfico autônomo Gabriel, de 18 anos, teve o auxílio emergencial aprovado na última segunda-feira, dia 20. Desde então, está tentando acessar o aplicativo sem sucesso. O jovem chegou a ir na agência da Caixa, na cidade de Amparo, interior de São Paulo, onde mora, mas foi informado de que tudo tinha que ser feito pelo aplicativo da Caixa Tem. Gabriel contou que está preocupado, pois está sem novos clientes e tem contas para pagar. Esse é um dos milhares que tem aí de reclamação referente ao aplicativo da Caixa. Procurado pelo Extra, a Caixa como federal, não se manifestou sobre os problemas no aplicativo Caixa Tem, nem informou que melhorias estão sendo feitas na ferramenta. Nas redes sociais, o banco comunicou ao longo da semana que fez atualizações na plataforma. Os usuários, no entanto, continuam reclamando de falta de acesso. Alguns internautas relatam nas redes sociais que a única forma de conseguir acessar o aplicativo é de madrugada ou nas primeiras horas da manhã. Aqui no canal, muitas pessoas realmente começaram a usar o aplicativo na madrugada e tiveram êxito, tá? Outros continuam com o mesmo problema. Nós vamos continuar aqui manifestando junto à Caixa Econômica Federal, pedindo para que eles dêam um posicionamento referente à situação, pois são milhares de pessoas que não conseguem fazer transferência, não conseguem pagar contas junto ao aplicativo Caixa Tem. Mesmo já ter sido aprovado, não conseguem fazer nada. Hoje, dia 27 de abril, a Caixa havia informado que liberaria saque nas lotéricas, né? Através do código que geraria pelo aplicativo. E também nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, através também do código que poderiam fazer o saque nas agências, né? Então, vamos aguardar, vamos verificar se a Caixa realmente atualiza esse aplicativo e libera a galera aí a poder fazer os saques e transferências e pagamentos pelo aplicativo da Caixa, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!